Estamos aqui com mais uma personalidade na noite aqui do Vitor e Léo, Luzia da... Lu Vitória Makeup. Lu Vitória Makeup, ela vai falar, Vitor e Léo, fala um pouquinho deles. Adoro, adoro, estou aqui, estou super feliz de estar aqui e estou louca que comece o show logo, para a gente dançar muito, vai ter música também que a gente vai ficar um pouco parada, só ouvindo, romântica, mas eles são demais, amo, de paixão. Fala de um gênero de música que para você é maravilhoso. O gênero de música? A tua favorita. Ai meu Deus, são muitas. Fala Roma, Vossa Nova, Música Popular, Axé, Sofrência, Vitor e Léo. A Vitor e Léo, sou o visor, adoro, amo, de paixão. Mas eu adoro um reggaeton, eu adoro um forró, eu adoro um chiclete com banana. Então diretamente com vocês no Brasil, Flash V, Luzia, da... Lu Vitória Makeup. Lu Vitória Makeup, com vocês na tua televisão Web TV, que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça com essa... Muito! Com essa personalidade linda. Muito orgulho. Beijo. Obrigada. Obrigada.